Agora eu quero falar de um assunto bem sério, tá? A gente vai falar de doação de sangue. Gente, nossa querida repórter Andressa foi até o Hemocentro pra ver como tá a situação dos bancos de sangue. Ela me contou, eu fiquei bem preocupada. Acho que você também. E aí, basta ficar preocupado? Não, a gente precisa agir, mas ela vai mostrar tudo agora pra gente. Os Hemocentros enfrentam uma triste realidade. As doações de sangue tiveram uma queda nesse período de pandemia. Doutora Carla Igodinho conta que essa situação se reflete no país inteiro. Nós temos visto um esvaziamento de todos os Hemocentros. Não é só aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Nós vemos uma baixa procura por doação de sangue. E nesse momento que vivemos agora, de retomada de procedimentos cirúrgicos eletivos, de atendimentos a urgências que chegam aos prontos-socorros, isso torna-se cada vez mais crítico em relação ao atendimento transfusional. Esse sangue que chega aqui, ele é necessário pra todas as pessoas que chegam de emergência, que é pra cirurgias. Se não tiver esse sangue, não tem como fazer esse atendimento, certo? Exatamente. A transfusão de sangue, ela é necessária em diversas doenças. Doenças que são oncológicas, por exemplo, pacientes que fazem quimioterapia, aqueles pacientes que precisam de algum tipo de cirurgia, os pacientes que chegam ao pronto-socorro, eram pessoas saudáveis e tiveram algum acidente, vão precisar de uma transfusão de sangue. E ainda aqueles pacientes que necessitam de, por exemplo, algum transplante. Então, a necessidade de doação de sangue, ela é muito abrangente no atendimento à população. O Jonathan se conscientizou e reservou um tempinho para fazer o bem. Eu acho muito importante fazer a doação, principalmente porque muitas pessoas precisam, várias situações que ocorrem, que ali eu acho que é a parte essencial de também, não só simplesmente doar, mas também fazer o bem, que as pessoas realmente precisam. Por causa da pandemia, as doações estão sendo realizadas por sistema de agendamento. Encontre o hemocentro próximo da sua casa e realize a doação. Geralmente, os hemocentros são abertos de segunda a sábado. O processo é rápido e você pode salvar muitas vidas. O medo do Covid é necessário e importante, porque a pandemia não acabou. Mas, tomando os cuidados de distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, agendamento da doação, é necessário e importante que essas pessoas, esses doadores, retornem aos hemocentros para continuar ajudando pessoas. É, e é o que eu falei, né? Não basta a gente ficar preocupada, a gente tem que agir. Esse gesto, gente, é importantíssimo. E para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, ter no mínimo 50 quilos e ter dormido pelo menos 6 horas. Tem que estar alimentado e apresentar o documento original com foto, tá? É só ir fazer o bem sem olhar a quem. Isso é coisa boa demais.